E como funciona o reembolso por PIX, Rafael Andrade, eu fiz uma compra por PIX, paguei dentro da Amazon, dentro da Shopee, dentro da Americanas, dentro do Shoptime, dentro do Submarino, dentro da Sub, dentro da Casa Bahia, dentro, enfim, comprei em alguma loja por PIX, como é que funciona o reembolso por PIX, vamos embora aqui galera, Rafael Andrade com vocês, galera é o seguinte, se você comprou por PIX, vai acontecer a seguinte coisa, não existe uma lei definida de reembolso por PIX, a loja pode estar fazendo reembolso para você, devolvendo o PIX, que igual, para nós pessoas físicas, também para pessoas jurídicas, tem a opção ali de você devolver aquele PIX, lá dentro do seu banco vai ter a opção de você devolver aquele PIX, a loja ela pode fazer isso, como a loja também pode pedir informações de sua conta bancária, é normal, muitas lojas utilizam desse meio, para te devolver o dinheiro, tá? Pode ter loja também que vai te oferecer um vale compras, você não é obrigado a aceitar, tá? A obrigação da loja é te devolver o dinheiro, mas se você quiser aceitar e ficar com o dinheiro lá dentro como vale compras, você pode, tá ok? Lembrando que cada loja pode ter sua regra para vale compras, pode ter vale compras que vai ter validade de dois anos, de um ano, de cinco anos, de três meses, então verifique isso aí, se você quiser o seu dinheiro, você pede ela para mandar para sua conta bancária, e ali no e-mail que ela te mandar, ou aonde você conseguiu contato com ela, você informa seus dados bancários, de forma certa, precisa e tudo certinho, tem que ser o nome idêntico ao que está na identidade, seu documento de identificação, CPF é a mesma coisa, e o número da conta, tem que ser o número da conta certinho, tá ok? E aí vão estar devolvendo para você, Ah, Rafael, e o prazo que leva? Então, a loja pode fazer um PIX, devolver rapidamente, a loja pode fazer um TED, que leva até uma hora, geralmente é feito em dias úteis, ela pode agendar a devolução do dinheiro para um dia útil lá tal, e pode ser feito dessas formas, tá? Não existe uma lei ainda, devolução de PIX, infelizmente não existe essa lei ainda, poderia existir, mas ainda não existe, né? Bom, aqui foi o Rafael Andrade, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque-se e abriu toda a notificação, deixe seu super like e joinha que ajude mais o canal, tá bom? Caso de qualquer dúvida, deixe seu comentário aí, chama no WhatsApp, Telegram, Instagram, tá bom? Que Deus abençoe você e toda a sua família, gratidão sempre, primeiramente, adeus, gratidão você, tá? Se inscreva, deixe o joinha, deixe que ele valeu também, se você achar que deve, pegue aí nossos links, que tem aí o cartão, cartão aí que devolve 2%, né? Em qualquer loja aí que você comprar, qualquer loja física, tem também o aplicativo da Amazon, tá filé demais, te dá desconto ali, você baixando ele, entre outras coisas, tem aí no link de descrição, e você pode também tá mandando PIX pra gente, tá ajudando o canal, fiquem todos com Deus, eu fui!